São 42 bilhões de reais destinados para modernizar a segurança pública nos estados. A maior parte dos recursos é do BNDES. O presidente Michel Temer falou que o financiamento vai ajudar a reequipar as polícias locais. Nós podemos ajudar a financiar os estados para o reequipamento das polícias locais, das polícias estaduais. Então, com isso, eu quero dizer que nós não poderíamos nos furtar a isto, tendo em vista esta angustiante preocupação que existe, devo dizer, em todos os estados brasileiros. Cinco bilhões de reais estarão disponíveis já este ano. A verba foi anunciada junto com o Programa Nacional de Segurança Pública, que contará com um comitê gestor, formado por ministros de Estado e pelo BNDES, para definir os critérios para os projetos apoiados. O grupo também vai coordenar, monitorar e avaliar a aplicação dos recursos. Em abril, o comitê começa a receber os projetos dos estados e de municípios com mais de 500 mil habitantes. Os primeiros programas devem ser aprovados em junho e começar em agosto. Esse programa, que é um programa voltado para o financiamento de equipamento, construção e equipamentos tecnológicos, de monitoramento e outros mais, para estados e também para municípios, ele terá um aporte em cinco anos de 42 bilhões de reais. As condições dessa linha de financiamento, o BNDES, segurança, são as seguintes. Em primeiro lugar, o prazo para se fazer o ressarcimento será de oito anos, com dois anos de carência. Os juros serão TJLP, mais o risco que varia de Estado para Estado, e o mais baixo, o spread em todas as linhas de financiamento do BNDES, que é 0,9%, ou seja, menos de 1%. Isso representa, de fato, o maior investimento feito, acredito eu, de uma só vez, na segurança pública de toda a federação. Os governadores aprovaram a injeção de recursos para financiar a segurança pública. Temos um passo importante, porque estamos trazendo aqui já a união para enfrentar uma questão que é de um país continente, como é o Brasil, hoje prioridade nacional, mas é claro que tem uma agenda vasta, mas que só deu o primeiro passo hoje, mas um bom passo. Hoje o Brasil está, o governo federal está corrigindo uma omissão histórica, uma omissão de décadas, quando o país nunca teve uma política pública nacional de segurança. O presidente Michel Temer lembrou que o dinheiro destinado o ano passado para a construção de 25 prisões estaduais e cinco presídios federais continua disponível, e pediu empenho para colocar os projetos em prática e aumentar a oferta de vagas no sistema prisional. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também destacou a questão penitenciária e disse que entrega até maio o Cadastro Nacional de Presos, um levantamento que tem entre as informações a quantidade exata de presos no país e o motivo pelo qual estão atrás das grades. E há um momento em que a questão penitenciária, a questão carcerária, em briga com a questão da segurança pública, nós não tínhamos, como ainda não completamos, mas até o mês de maio entregarei ao Brasil, sequer o número exato de presos, por que ele está preso, a partir de que determinação judicial ele está preso, onde ele está, quanto tempo ele ainda deverá permanecer ali, para que a gente então possa estabelecer políticas públicas, tanto no Poder Judiciário, quanto no Poder Executivo, quanto oferecer ao Poder Legislativo alternativas que aprimorem este sistema. A partir da reunião com os governadores, o presidente Temer quer mostrar que todo o país está empenhado para garantir mais segurança ao cidadão. Sabemos que a segurança pública é um dos primeiros itens de preocupação do nosso povo brasileiro. Os estados todos também estão integrados nesta batalha pela segurança pública nas suas localidades.